Nunca deixe os outros pensarem por você. Quem não pensa por si mesmo nunca terá uma atitude mental positiva. E a liderança inicia com uma atitude e um pensamento. E só você tem total domínio sobre a sua mente. Por isso, controle os seus pensamentos, foque em suas ações e direcione o seu destino. Legenda por Sônia Ruberti